Olá gente e amigos aqui do site da Rádio Difusora de São João e Monseno Nós estamos aqui no Colégio Municipal Augusto Glória Tarde de quarta-feira registrando a presença do Ladislau Conhecido como Lau, ele é pai do carismático jogador Davi Luiz Jogador da seleção brasileira E ele faz um trabalho muito legal, esse trabalho social Passando, visitando cidades, pessoas carentes E fazendo distribuição de algum material Eu queria registrar o Lau, como é chamado Agradecer o Renato, professor de Educação Física do Rocheiro E parabenizar em nome da Rádio Difusora, em nome do nosso site Pelo trabalho de vocês E que você deixasse uma mensagem aqui para os internautas e ouvintes da Difusora Bom, nosso trabalho é um trabalho social, como você disse Mas hoje o meu intuito aqui é passar alguma mensagem para essas crianças Eu falo que eu tenho um sonho para dizer que nada é impossível Basta nós temos estrutura familiar, nós temos um objetivo a seguir Mesmo ela tendo pouquidade, né? Mas temos estrutura familiar que é o mais importante Que todos alcançam o seu objetivo A gente observa, eu até então não tinha, assim, pessoalmente, né? Só de fotos, enfim, internet, jornais Mas falei com o professor aqui, lá você está parecendo que é irmão do Davi Luiz Nem parece que é o pai, né? Como vocês podem ver E a receita para essa boa fome, o que é, hein? Fala para nós aí A receita é uma vida regrada, né? Sem bebidas Sem fumo, né? Deixando sempre enfatizado a parte física, né? Psicológica E está sempre com a mente em movimento Isso é o mais importante Corpo e mente em movimento Parabéns! Ô, Renatinho, faz favor, chega aqui só para a gente concluir a matéria Uma matéria rápida para os nossos telespectadores aqui do site da Difusora Agradecendo também a você, né? Que faz esse trabalho legal E duas pessoas legais Com um filho bacana pra caramba, que é o Davi Luiz Tenha um puxado, né? Pelo pai aqui, a gente pode ver Então isso é muito importante para nós Parabéns, tá? Para você também Aqui hoje Em nome da escola municipal Augusto Glória Muito obrigado a vocês Por registrar esse momento tão feliz e tão alegre para as crianças O mais importante é ver o sorriso das crianças, né? Daqui a pouco vocês vão ver lá, se acompanhar Vocês vão ver como é que ele está tudo feliz Trouxe prêmio para sortear para as crianças, entendeu? Pô, o que ele faz é nota mil, né? Só ele mesmo, pô Ok, né? Que Deus abençoe, viu, Lau? Agora nós vamos fazer uma perguntinha para a gente finalizar O Davi Luiz é um excelente jogador Excelente ser humano Queria saber o seguinte De onde ele tirou aquele talento de futebol? Você também é bom de bola? Joga bola? Bola Dizem que eu lhe obedei, eu não sei Eu passei alguma coisa para ele Quando fala assim é bom de bola Quando fala assim é igual aquela história, né? A pessoa às vezes chega com violão, uma festa O sujeito fala, toca Eu não sei tocar, só arranha um pouquinho Quando é assim é bom Então, com certeza é bom de bola Tem aonde puxar Então, meu amigo Lauro, parabéns A Arquideus abençoe em nome da Rádio Difusora E o Henriquez aqui da Escola Municipal Augusto Glória Para a Rádio Difusora Com imagens aqui do nosso repórter Israel Malti Legenda Adriana Zanotto